A palavra de vida eterna Nos atos dos apóstolos capítulo 5, versículos 34 a 42 Naqueles dias um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio Era mestre da lei e todo o povo o estimava Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante Depois disse, homens de Israel, vede bem o que estás para fazer contra esses homens Algum tempo atrás apareceu Teudas Que se fazia passar por uma pessoa importante E a ele se juntaram cerca de 400 homens Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram E nada restou Depois dele, no tempo do recenseamento apareceu Judas o Galileu Que arrastou o povo atrás de si Contudo também ele morreu E todos os seus seguidores se dispersaram Quanto ao que está acontecendo agora Dou-vos o conselho Não vos preocupeis com esses homens E deixai-os ir embora Porque se este projeto, esta atividade é de origem humana Será destruído Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los Cuidado para não vos pôrdes em luta contra Deus E os membros do Sinédrio Aceitaram o parecer de Gamaliel Chamaram então os apóstolos Mandaram açoitá-los Proibiram que falassem em nome de Jesus E depois os soltaram Os apóstolos saíram do conselho Muito contentes Por terem sido considerados dignos de injúrias Por causa do nome de Jesus E cada dia no templo e pelas casas Não sensavam de ensinar E anunciar O Evangelho de Jesus Cristo Querido irmão, querida irmã Esta figura chamada Gamaliel Expressa profunda sabedoria Não lutar contra Deus A prova está aqui De que era coisa de Deus Nós estamos aqui E professamos a fé cristã Não há perseguição Incompreensão Injúria Que destruam a força do Evangelho de Jesus Cristo Nosso Senhor tinha prometido As portas do inferno Não prevaleceriam contra a igreja E efetivamente Nunca poderão prevalecer A nossa profissão de fé em Jesus Cristo E na sua igreja Nos dê a força necessária Para enfrentarmos Todas as perseguições As incompreensões Os julgamentos Deixando que Deus Que é o Senhor da história Da vida do mundo E da vida de cada um de nós Ele mostra os caminhos No tempo próprio Deus se manifesta É palavra de vida eterna A que é o Senhor da história 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 Obrigado.